Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês quando a sua máquina de costura da marca Brother, de preferência esse modelo, a NX450, tem outros modelos que é praticamente igual, mas esse vídeo é detalhado especificamente para esse modelo, tá? Nós vamos ensinar você a arrumar o corte da máquina. Quando a máquina não está cortando mais a linha, quais são os defeitos e o que você precisa fazer para resolver esse problema, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe seu like, caso queira comentar, deixe um comentário aqui para a gente e lembra de seguir o nosso Instagram lá, que a gente sempre está postando conteúdo diário no nosso Instagram, tá bom, pessoal? Então vamos lá, bora para o vídeo. Quando a máquina não está cortando a linha, são alguns fatores. O principal deles é a lâmina de corte da máquina, que ela fica aqui escondidinha. Mas também nós temos outros dois fatores muito importantes. Que é o feltro da caixa de bobina. Como vocês podem ver, essa máquina aqui está sem. Pode olhar aí na sua máquina, ela tem que ter um pelinho aqui, tá? Que é um feltrozinho para o fio não fugir na hora que ela vai fazer o corte, tá? Temos também um feltrozinho que vai lá na trava da lâmina, que eu vou estar mostrando para vocês. E também a lâmina. Essa máquina está com os três problemas já. Ela falta o feltro da caixa de bobina, falta o feltro do corte e também a lâmina já está ruinzinha. Nós vamos botar a lâmina nova, tá? A gente removeu a caixa de bobina, a bobina e a tampinha, certo? Então agora a gente só vai soltar aqui na lateral. Tirei um parafuso, aonde eu já tenho acesso a esta parte da máquina. Você pode remover só aqui, tá? Soltando este parafuso, ó. Solta este parafuso. Aonde você vai tirar esta molinha. Esta peça aqui, que era para ter o feltro colado, ó. Tem até uma sobra de feltro ali que sobrou. E também temos a parte de onde vai a lâmina. Tem como soltar o conjunto completo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês do jeito que você não perde nenhuma regulagem e não danifica a máquina nem nada. Usa a abertura da lançadeira, girando aqui no volante da máquina, ó. Gira no volante da máquina. Coloca a abertura da lançadeira próximo a esta peça aqui, ó. E a gente vai fazer o que? Usando a abertura, ó, para ir para lá e tira esta peça. Esta aqui é a lâmina, ó. Como que funciona quando a máquina vai cortar? Esta peça que está aqui, ó. Ela vai para lá, ó. Por baixo da máquina. Pesca o fio e traz ele para debaixo da lâmina, tá? Que está aqui a lâmina. A lâmina, ó. Tirei a lâmina. Esta aqui é uma lâmina velha. Já está toda enferrujada. Você pode estar utilizando Esta aqui é desta marca, mas de qualquer marca, tá? Qualquer estiletezinho você pode estar utilizando. Então a gente vai Abrir esta embalagem, porque esta embalagem é nova. A gente tira aqui, ó. Só num estiletezinho destes aqui eu já tenho várias lâminas. Cada demarcação que tem no estilete seria uma lâmina de corte que você pode estar usando, tá? Então o que você vai fazer? Você vai cortar um gominho destes e colocar nesta pecinha aqui. Cortou um gominho novo, a peça é assim e tal. Nesta posição, como está aqui na minha mão, ela fica lá na máquina. Você pega a parte do fio e deixa para o lado de cá, tá? E coloca a lâmina nova. Colocou a lâmina nova nesta peça, você só vai usar aquela abertura de novo da lançadeira, né? Que é esta daqui. Coloca ela lá. Com muito cuidado, você vai posicionar ela no lugar. E ela encaixa bem certinho. Ela tem um trilho ali, ó. Você vai conectar ela no trilho dela. Entrou no trilhozinho, ó. Já está na posição. Agora, nós temos esta peça, tá? Que ela está faltando aquele feltro que eu falei para vocês. Você pode usar... Este aqui você compra em qualquer casa de material para casa aí, tá? Você vai cortar esse feltro. Ele tem uma cola atrás. Você vai cortar um pedaço. Vai tirar a fitinha da dupla face, né? Tirei a fitinha da dupla face. Coloca o feltro novo aqui. Então, coloquei o feltrinho novo. Já vai ajudar. E coloco esta peça na posição. Ela encaixa, não tem como você errar. Ela vai encaixadinha aqui. Posterior a isso, coloca esta aqui, que é a mola e o parafuso. Dá a primeira voltinha com a mão ali no parafuso. Depois, pega a sua chave. E aperta. E depois, por último, caso a sua caixa de bobina esteja sem o feltro, você vai fazer o quê? Vai limpar bem esta região, tá? Deixar ela bem limpinha, que ela vai estar com alguma sujeira ali. Pega um outro pedaço de feltro maior, ó. Mais ou menos deste tamanho aqui. Se a sua máquina perdeu, provavelmente vai ter até a marca da cola aqui. Então, você coloca um novo do tamanho da marca da cola que tinha na sua máquina. Vai tirar a fita. Removeu a fitinha. E coloca ele no lugar. Bem encostado aqui, ó. Tá? Aí, se você está com a lâmina nova, tudo novo, você vai colocar a sua caixa de bobina no lugar. E eu vou tirar a tampa para vocês entenderem qual é o movimento do corte aqui. Estou removendo a tampinha só para poder mostrar para vocês como que a máquina faz na hora que ela vai cortar a linha. A linha vai estar aqui, ó. Vou fazer um ponto com a mão aqui para vocês entenderem. Ela pesca. Que a gente está com linha de bobina, linha de cima e linha de baixo. Ela pesca as duas linhas e elas ficam assim. Duas linhas passadas, né? Uma das linhas é a linha de bobina. Daí ela vem e pesca o outro fio, que é o fio da agulha. Essa peça vai... Ela passa por cima desses fios. Depois, quando ela recolhe... Olha aqui, ela recolhendo e trazendo para debaixo da lâmina, ó. Não sei se vocês enxergam aqui, ó. Ela traz e... Quando chega aqui, ela acaba cortando. Então, ela fica presinha em uma ponta aqui. E a outra ponta sai, porque ela efetua o corte. Essa não cortou, porque eu botei a laminazinha velha, que estava ali só para mostrar para vocês, tá? Então, quando ela fizer esse movimento, ela vai jogar embaixo da faca e vai cortar. Tá bom, pessoal? Esse é a maneira que a máquina faz para cortar. Então, são três fatores. Feltro na caixa de bobina. O feltro nesta pecinha. E a laminazinha nova. É assim que a máquina faz o corte. Essa peça que vai, ela só serve para buscar a linha para trazer para debaixo da lâmina, tá bom? Colocou a laminazinha nova, você vai fechar a máquina de novo. Coloca essa pecinha, um parafuso. Coloca a sua tampinha ali e testa a máquina, que com certeza ela vai voltar a cortar. Esse foi um vídeo curto, um vídeo rápido, só para te ensinar a resolver o problema do corte na sua máquina de costura NX450 da Brother. Caso tenha gostado desse vídeo ou queira que a gente grave em cima de algum defeito específico, deixe aqui nos comentários que a gente vai estar gravando para vocês. E aí E aí